A Quinta do Tchau vai receber novamente o acampamento de jovens organizado pela Igreja Maná. Este ano decorre de 18 a 24 de julho, onde os jovens vão ter diversas atividades. Na Quinta temos várias atividades, temos piscinas, vamos fazer jogos, vários tipos de jogos, por toda a Quinta, que ainda é grande, mas também vai haver atividades fora da Quinta, como ir à praia, como ir a fazer rapel ou ainda pentebol. Outras várias atividades estamos a organizar, também sessão de cinema aqui na Quinta, concerto também vai haver, várias atividades. Um dos colaboradores, Bruno Figueira, falou-nos da importância deste acampamento jovem que se vai realizar aqui na Quinta do Tujal. E o objetivo é que possamos conviver todos os jovens, de várias idades, de várias partes do país, possamos conhecer, conhecer outras pessoas e nos divertirmos, sobretudo, aproveitar aqui o Tujal, que é uma Quinta grande e cheia, até com animais alguns, que pude ver com eles há pouco, para nos divertirmos e festejar, não é? Peste, oito às férias de verão. O acampamento jovem realiza-se de 18 a 24 de julho, por isso já sabe, se não vai este ano, prepara-se para o ano e ouça o conselho do colaborador Bruno Figueira, que vos convida a vir para o ano em 2011. Se não podes vir a este campamento de 2010, venha ao campamento de 2011, porque o ano passado foi espetacular, então este ainda vai ser melhor, porque já temos um pouco mais de conhecimento, então está a ficar muito melhor a organização, então para o ano nem quero pensar. Este ano há já a volta de 40 e tal pessoas, ou 40, então para o ano. Tchau!